O EAD é tão difícil quanto o presencial, porque exige muita leitura e exige também muita autonomia do aluno, do estudante. O aluno tem que ser estudante constantemente, não basta ser aluno, tem que ser estudante. A Gabriela Barbosa é uma das 200 alunas dos cursos da Univesp em Itapevi. As aulas de educação à distância são oferecidas pela internet. Além das lições online, os estudantes também têm aulas presenciais. Elas acontecem no Polo de Itapevi, na Universidade Aberta do Brasil. Há muito tempo eu venho tentando ingressar no curso superior e agora essa oportunidade foi tudo de boa. A Univesp oferece os cursos de Pedagogia, Matemática, Engenharia da Computação e Engenharia de Produção. Todos são gratuitos e têm de 4 a 5 anos de duração. Minhas expectativas são as melhores, né? Eu aguardo que eu consiga aprender bastante, assimilar bastante as coisas. Eu estou muito empolgada e é uma oportunidade ímpar. Minhas expectativas são as melhores, né? Legenda Adriana Zanotto